E eu queria saber o que você tem para dizer para essas pessoas que muitas vezes te acusaram de algo que dá para notar que não é verdade, né? O que eu diria para as pessoas é que, primeiro, o dia a dia que fala, né? São as pessoas, eu acho que a verdade realmente é daqueles que nos conhecem e tudo. A verdade vem daqueles que nos conhecem do dia a dia. Eu só espero que essas pessoas maldosas, que elas não tratem elas assim, sabe? Porque tudo que foi feito, construído aqui, foi construído com muita dignidade.